Se você tá olhando de longe, pra nós tudo lula Sempre com seu bote, uma ponta, um corpo de pirga na outra, pra um iPhone Dece, vou te dar, desce, fala assim Tal vez que eu chego, eu fico tentando, se você tá olhando de longe Pra nós tudo lula, sempre com seu bote, uma ponta, um corpo de pirga na outra, pra um iPhone Dece, vou te dar, desce, fala assim, ela é tudo lula Sempre o que o seu p***** Sempre o que o seu p***** Ela é tudo no p***** De fato ela não tem nada Bota quantos tem 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 Bota quantos tem